Olá, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, bom dia! Estamos chegando no ar com mais um primeiro Impacto Interior, 11 horas e 30 minutos. Cadê, cadê meu bom dia especial? Bom dia, Sandro Pires! Porque sextou um abraço carinhoso em toda a família que nos assiste. Você que tá sozinho também, te faço companhia e você pra mim, tá bom? Vamos seguindo nesta sexta-feira trazendo a notícia. Esse é o nosso carro-chefe, cobrindo 202 municípios das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. A partir de agora a gente abraça nosso interiorzão, querido, com muita informação. Porque você sabe, aqui no SBT Interior, a notícia chega primeiro. Vamos abrir esta edição de hoje com um caso que mostra como as pessoas estão intolerantes por um motivo tão banal, um homem de 43 anos morreu ao levar um golpe de estilete, canivete, em São José do Rio Preto. O autor é um idoso de 67 anos que foi preso em flagrante. Vamos acionar agora nossa equipe de reportagem. Na janela da notícia, Larissa Cruz vai trazer esse assunto completo pra você. Roda aí. O crime aconteceu no bairro Vila Cruz, em Rio Preto, no final da tarde de ontem. A vítima é um homem de 43 anos. Ele contou que a briga deles já se estendia há algum tempo por causa de vaga de estacionamento. Ele não gostava que a vítima estacionava na vaga da garagem dele. Já tinha outros BOs anteriores em relação a essas brigas e que na data de hoje a vítima chegou até o local, xingou o autor. O autor pegou duas pedras, jogou duas pedras no carro da vítima. Aí o autor estava munido com canivete e desferiu um golpe na região do abdome da vítima que não resistiu aos ferimentos. O autor disse à polícia que andava armado com o canivete porque a região onde mora seria perigosa. Que tinha muitos moradores de área livre, ele se sentia sempre ameaçado por andar ali perto, então ele usava pra sua defesa. Segundo as informações da polícia, essa briga já era antiga entre o autor e a vítima. A vítima seria um síndico e frequentava essa região a trabalho. E segundo essas informações, também dos vizinhos, ele estacionava naquela vaga bem ali atrás de mim. E isso teria gerado a discussão e o desentendimento entre os dois. O idoso, que não tem passagem pela polícia, foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão policial. Conhece ali um pouco dos dois, via que tinha ali realmente uma discussão, uma rixa entre eles por conta da vaga dessa garagem. Exatamente, esse senhor do jipe aqui, ele insistia às vezes em parar na frente da garagem desse senhor. E inclusive dizendo que ele se reclamasse, ele ia tomar as providências dele, ia até bater. Houve um dia que ele se queixou de ameaça de morte por parte do senhor do jipe aqui. Então era uma coisa já meio antiga. E esse senhor, infelizmente, iria insistir em parar na frente da garagem daquele ali. Meu Deus do céu, né? Por que uma coisa dessa terminou nessas condições? Por que desse desfecho as pessoas estão cada vez mais intolerantes? Difícil a gente até entender, né? Mas, infelizmente, não é o único caso. A gente já teve outros exemplos, outros casos da intolerância. São pessoas que não têm antecedentes, pessoas que têm aí sua residência fixa, têm suas profissões, né? São pessoas que têm familiares, rotina, nunca se envolveu, muitas vezes em briga até. E, de repente, do dia para a noite, vira um assassino aí, né? Discussões, desavenças que poderiam ter sido resolvidas, né, gente? Um fato, um desfecho que a gente não gostaria que fosse esse, né? Lamentável, realmente. A gente tem mostrado aí no dia a dia brigas de trânsito. A gente já mostrou aqui, um apontando a arma para o outro. A gente já falou várias vezes, não é só um único caso. Já teve exemplo de briga por conta de discussões relacionadas à moradia, a, de repente, divergência de política, de time de futebol. As pessoas chegarem a vias de fato e aí aconteceu uma história dessa. E aí não adianta se arrepender, né? Porque o fato é grave, realmente. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma profissional aqui no estúdio para tentar entender o porquê disso, né? Por que as pessoas estão agindo assim, contando tanta violência, com intolerância, perdendo a estribeira, né? Pessoas aí de pavio curto chegando nesse desfecho trágico aqui em São José do Rio Preto. E como consertar isso daí, né? De que forma a gente pode buscar uma solução para essas desavenças. A gente vai continuar acompanhando, viu? Ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto Interior, Polícia Civil participa de uma operação interestadual para combater um grupo especializado em golpes envolvendo empréstimo consignado. Aquele que desconta direto do salário ou da aposentadoria da pessoa. Uma mulher foi presa em ouro verde. Daqui a pouquinho nós vamos explicar isso daí. Porque teve uma vítima que perdeu R$ 200 mil. A partir daí é que a polícia teve o conhecimento desse fato e começou a investigação. Começou lá no Distrito Federal a investigação. Tem um apoio aí da polícia aqui do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso e é um alerta para todos que estão em casa, viu? Nós vamos falar de um outro caso triste, lamentável, hein? O caso da menina que foi pisoteada, xingada com termos racistas em Novo Horizonte. A mãe da adolescente de 12 anos denuncia alunos de uma escola municipal de Novo Horizonte. Eles teriam ofendido a estudante de forma racista, tirado fezes nela e até agredido fisicamente a jovem. Por isso nós vamos acionar agora a nossa repórter Joyce Cremonese, que está lá na cidade e traz todos os detalhes desse assunto lamentável, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Lamentável, triste. Acho que não tem nem palavras para definir a atitude aí que esses estudantes, segundo as informações, tiveram com essa adolescente de apenas 12 anos, né? E segundo a mãe, Sandro, isso não é de agora, não. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Eu vou conversar agora com a Giovana, que é a mãe dessa adolescente. Giovana, há quanto tempo a sua filha vem sofrendo aí esse tipo de racismo na escola? Bom dia. Bom dia. Há mais ou menos uns dois anos, desde que ela entrou na escola Hebe. E o que acontece? O que os alunos fazem? Principalmente por conta do cabelo dela. Nada que faz no cabelo dela agrada a eles. A Maria tem o cabelo afro, né? Então eu trançava o cabelo dela, eles tiravam sarro, falava coisas maldosas do cabelo dela. Ela ficou muito deprimida na época, sabe? E quis fazer um alisamento no cabelo. A gente fez, deu um corte químico. E depois disso, aí eles tiravam sarro, falavam que o cabelo dela era de bombril, que era capacete de astronauta. E aí a gente colocou um aplique no cabelo dela. Aí piorou mesmo a situação, aí era de macaca pra cima. E aí, além, né, dessas palavras, né, que os estudantes então falavam pra ela, a situação piorou? Foi isso? O que aconteceu? Sim. No dia 11, né, de... De março. No dia 11 de março, né, na hora da saída da escola, uma menina falou pra ela assim, ah, você viu que tem alguém te chamando? Aí ela falou, não, ela voltou pra ver quem é que tava chamando ela, porque não tinha dado tempo dos alunos chegarem, que eles estavam enchendo as garrafas de água, já tinha planejado tudo. E quando ela voltou, dois seguraram ela, jogaram terra nela, fezes de gato, água, jogaram ela no chão, pisaram no rosto dela, e ela chegou em casa desesperada. Você como mãe, como você se sente vendo a sua filha passar por tudo isso num ambiente que deveria ser agradável, né, de conhecimento? Ah, eu fico bastante revoltada, assim, sabe, e muito triste, porque eu acho que as crianças tinham que ter mais conscientização, sabe, pensar o tanto que isso daí machuca o outro, o tanto que fere, o tanto que dói, o tanto que a minha filha chora, sabe, o tanto que dói, isso daí não é brincadeira, né, e eu me sinto, assim, impotente, porque eu procurei ajuda pra Maria. Não é a primeira vez. Eu já fui reclamar várias vezes na escola, eu já fiz denúncia na Secretaria da Educação, nenhuma medida foi tomada pra ajudar a minha filha. Depois de tudo isso que aconteceu, a escola, ela se posicionou, ela disse que ia tomar alguma atitude? Sim, na hora que ela chegou em casa, tudo sujo, eu voltei com ela imediatamente pra escola, eu moro um quarteirão da escola, eu voltei com ela imediatamente na escola. A diretora me falou que no outro dia ia ver quem eram os alunos e depois ia chamar os pais, que essa seria a medida que ela ia tomar. E depois disso você sabe se eles realmente fizeram isso? Não sei, nunca mais eu tive retorno. Só uma ligação que ela me fez, ela me chamou na escola, que disse que era pra me mostrar as câmeras de segurança. Eu fui, não tinha nada nas câmeras, só mostra a Maria voltando pra procurar tal pessoa que estaria chamando ela, mas não mostra em si a agressão. E o pedido da diretora que eu tirasse das redes sociais, a postagem que eu tinha feito, porque segundo ela o prefeito estava muito bravo. Pois é, Sandro. E eu conversei então com a adolescente, ela é muito tímida, você vê que é uma menina ali ferida mesmo, por conta aí de todas essas situações. Vamos ver o nosso bate-papo. Eu estava saindo da educação física, que uma menina falou que tinha outra pessoa me chamando pra mim ir lá ver, que ela segurava minha bolsa. Aí eu fui e não achei ninguém. Na hora que eu voltei, os meninos já tinham chegado, dois me seguraram e começaram a me tocar com a terra e água. Aí eles me derrubaram no chão e pisaram no meu rosto. Eles falam que o cabelo é de bombril, que é macaca. Eu me senti triste porque eles faziam isso comigo. O que você gostaria que mudasse na sua escola? Que eles entendessem que ninguém é diferente, só muda a cor. É isso mesmo, né? Somos todos iguais. Quem nunca passou, por exemplo, Sandro, a gente sempre fala, né? A questão do bullying, da brincadeira, muitas vezes na escola. Isso acontece? Acontece. Mas tudo tem limite, né? E, inclusive, a Giovana estava me falando que elas foram fazer o boletim de ocorrência. Inclusive, a adolescente passou por exames, né? Ali no IML. E isso foi no período da manhã. Quando foi à noite que ela foi passar ali pelo exame, ela ainda tinha as marcas da agressão, já que pisaram no rosto dela durante aí essas agressões. E pra tentar proteger a filha, porque ela precisa estudar. Então, a mãe registrou o boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva. E eu vou falar agora com a Kelly, que é advogada da família. Kelly, essa medida protetiva, né? Você estava explicando que ela é baseada numa lei que foi aprovada recentemente, né? Bom dia. Bom dia. Isso. É na lei Henri Burel, de 2022. Então, ela é bem recente, que ela visa a proteção da criança e do adolescente. E a gente... Física, né? Da criança e do adolescente. E a gente conhece a medida protetiva muitas vezes por conta da violência doméstica, marido e mulher, mas tem também essa questão voltada pra criança. E no caso dela, qual é a proteção que ela tem, né? O que essa medida segura ela dentro do ambiente escolar? Dentro do ambiente, as crianças, né? Os supostos agressores, eles têm que ficar longe dela. Mas isso daí vai também da supervisão da escola, porque é dentro da escola. Então, a escola foi avisada, né? Notificada judicialmente, que ela teria que supervisionar, né? Esse afastamento dessas crianças da Maria. Agora, fora da escola, tem que manter os 100 metros. Então, obrigada, viu? Pelas informações. Então, é isso, Sandro, né? Essa é a situação, né? A gente tem aqui a mãe, inclusive, que a gente estava conversando, né? É uma situação difícil, porque a adolescente, ela tá ali naquela formação da autoestima, e aí você tem vários adolescentes da mesma idade falando que ela é feia, né? Todas essas palavras. Inclusive, eu perguntei isso pra ela. Eu falei, você se acha bonita? Ela falou, não. Então, agora, como que a gente muda isso, né? Então, o que fica o nosso questionamento é o posicionamento também da escola, já que segundo a adolescente, ninguém teria feito nada, viu, Sandro? Olha, a gente fica assistindo aí as imagens, ouvindo o relato, tanto da adolescente, da mãe, da advogada, a gente fica estraecido, né? De ver que um ato desse, um ato covarde, foi praticado dentro de uma escola e está sendo tratado dessa forma. Ah, como se nada tivesse acontecido. É algo muito sério que aconteceu aí, não é verdade? Algo muito preocupante, porque a gente vê diversos atos racistas, preconceituosos, sendo praticados no meio da nossa sociedade pelos adultos, e a gente fica revoltado. e ainda é mais preocupante quando um ato desse é feito, é praticado por adolescentes, gente, de 12 anos dentro de uma escola. Então, a gente fica realmente bastante preocupado, tentando entender o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Porque esses atos preconceituosos, racistas, eles, infelizmente, partem de uma cultura antiga, uma cultura que está ultrapassada, que as pessoas se acham mais do que as outras, né? E a lei dos homens e a lei de Deus diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, o que não pode existir isso, o que não pode existir é realmente de ter um ato covarde como esse e nada a ser feito. É preciso chamar as autoridades, o município também, não pode querer esconder, colocar debaixo do tapete uma situação dessa, porque a mãe disse há dois anos que a menina vem sofrendo esses atos, esses xingamentos, esse fato de querer questionar, ah, você é feia, você é isso, você é aquilo, com um fundo racista, né? De preconceito. Tem que ser chamado esses pais, esses estudantes, algo tem que ser feito e algo muito urgente. A gente vai continuar acompanhando isso daí e é muito sério também o relato da mãe de ter falado que foi chamada, depois você busca essa informação, Joyce, foi chamada por alguém aí, eu não sei se é a diretora, ó, tira aí as postagens, porque o prefeito não quer que mostre, a gente vai buscar saber se foi realmente isso, porque é algo muito grave, isso daí tem que ser debatido pela nossa sociedade. Nós estamos em pleno século XXI, a gente precisa de respeito, na verdade, valorizar todas as pessoas, a gente sabe como que o país sofreu e sofre até hoje as pessoas pretas que sofrem por conta do racismo e dessas covardias que são feitas aí por toda a nossa sociedade. A gente vai continuar acompanhando o caso, Joyce? A qualquer momento a gente volta com você, você tem mais alguma informação, é isso? A qualquer momento a gente volta com o caso. Não, seria isso mesmo, né? A gente tem agora, Sandro, uma entrevista com o prefeito da cidade, a gente está indo para a prefeitura agora, para que ele também traga aí um posicionamento da parte do poder público com relação a essa situação. Está certo, então, Joyce. A gente vai continuar nesse caso, queremos saber, porque o que não pode ter é uma família simples ficar por isso mesmo. Mesmo que fosse uma família rica, se fosse numa escola particular, a gente estaria dando o mesmo destaque. o que é certo é certo, o que é justo é justo. E a gente vai atrás de justiça para esse caso e tentar principalmente consertar, tentar entender, porque isso daí pode estar acontecendo em outros cantos da nossa região. Muito obrigado, Joyce, pela sua participação. Vamos lá, vamos chamar a sua participação através do nosso WhatsApp, você que está aí acompanhando a gente, 17981278656. Inclusive, você pode comentar esses casos que a gente falou aqui no início do programa, o caso da menina de 12 anos que foi pisoteada e xingada com termos racistas em Novo Horizonte, dentro de uma escola e também pode comentar o fato aí de um idoso ter matado uma outra pessoa por causa de uma briga envolvendo uma vaga de garagem. Participe com a gente, também mande sua foto, denúncia, reclamação, participe com a gente, sugestão para o nosso repórter do povo com problemas da nossa sociedade. 11 horas 47 minutos, daqui a pouquinho a gente vai voltar e a gente vai trazer os bastidores do Legislativo Rio Pretense por causa do feriado de terça-feira, aniversário da cidade. A sessão da Câmara de Vereadores foi realizada ontem e daqui a pouquinho a gente traz o que esteve na pauta do dia. Até já! Estamos de volta às 11 horas 51 minutos. aqui comigo, o homem da ripa vermelha. Estamos juntos, mostrando os principais fatos da nossa região. Destaque ao vivo nesta sexta-feira. Gratidão pela sua permanência aqui, pessoal no comércio, pessoal em casa, no escritório, no hospital, na clínica. Muito obrigado de coração, viu? Vamos juntos porque a notícia destaque, vamos falar das eleições municipais 2024. a secretária de Esportes, coronel Helena Reis do Republicanos, anunciou a retirada da pré-candidatura à Prefeitura de São José do Rio Preto. O anúncio foi feito em nota oficial que foi divulgada pelo presidente do partido na cidade. A coronel publicou um vídeo explicando os motivos da renúncia. Disse que tem sido um grande desafio comandar a pasta e que está cumprindo com o propósito de incentivar a prática esportiva em São Paulo. Ela também apontou alguns motivos pessoais para não concorrer ao cargo na próxima eleição. A coronel Helena seguirá como secretária de Esportes a pedido do governador Tarcísio de Freitas para dar continuidade aos projetos da pasta. E olha, continuamos falando sobre política. O feriado da última terça-feira para comemorar o aniversário de São José do Rio Preto adiou a sessão da Câmara de Vereadores da Cidade que foi realizada ontem. O que esteve na pauta? Quais os projetos que foram discutidos? Quais foram votados? Vamos falar com o Robson Risse que mostra os bastidores do Legislativo Rio Pretense. Bom dia, Robson. Olá, meu amigo Sandro Pires. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Também cumprimento todos os telespectadores que nos acompanham. Vamos fazer aqui um resumão do que aconteceu aí na sessão de ontem, né? Um breve resumo. Em regime de urgência foram votados e aprovados por unanimidade dois projetos do executivo aí do prefeito Edinho Araújo no projeto 30 barra 2024 o município o município no caso vai receber aí do Ministério da Cultura um recurso, né? Pouco mais de 145 mil reais por meio da lei Paulo Gustavo para projetos voltados à cultura de Rio Preto. Já o outro projeto 36 barra 2024 a prefeitura cria o projeto Rio Preto contra o Aedes aegypti né? O mosquito da dengue esse projeto ele prevê aí portanto é um reforço aí nas equipes da saúde, né? Um adicional para os agentes de saúde combate a endemias para que eles trabalhem aos sábados viu? Na prevenção e combate ao Aedes aegypti viu? E entrando na ordem do dia acompanhando aqui o veto parcial do prefeito número 10 barra 2024 relacionado ao projeto de lei do vereador Renato Pouco teve uma votação prejudicada porque o vereador no momento aí da votação não estava, né? E foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar de autoria do vereador Pedro Roberto que institui o IPTU verde aqui em São José do Rio Preto também tivemos a aprovação de mais um projeto de lei complementar desta vez de autoria do vereador Cabo Júlio Tonizete isentando de pagamento de IPTU os aposentados e pensionistas com renda familiar de até dois salários mínimos o projeto teve 14 votos favoráveis e um voto contrário em relação à legalidade lembrando a população que esses projetos serão encaminhados para sanção ou veto aí do prefeito viu? E em segunda votação a gente já está quase terminando agora quanto ao mérito foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 216 barra 2023 do vereador Paulo Paulera que inclui no calendário oficial do município a corrida São Silvestre de Engenheiro Chimite e de autoria do vereador Jorge Menezes o projeto de lei 192 barra 2023 que assegura o direito acompanhante especializado para os alunos com transtorno do espectro autista nas escolas municipais também aprovado de forma unânime e pra gente encerrar meu amigo Sandro Pires já o projeto de lei número 236 barra 2023 do vereador Bruno Marinho que prevê a instalação de lombofaixa em frente às escolas e creches teve o pedido de vista por uma sessão pelo próprio autor aí no caso o vereador Bruno Marinho meu amigo Sandro Pires é com você tá ok Robson muito obrigado mostrando aí o que foi discutido o que foi apresentado na pauta aí pra discussão no legislativo Rio Pretense Câmara de Vereadores obrigado um ótimo final de semana pra você Robson a gente vai dando sequência aqui tô com o Rodrigo da EMAIS tudo bem Rodrigo uma dica especial tudo ótimo principalmente porque agora a gente vai trazer uma novidade incrível pra você atenção que agora eu quero falar com você que deseja conquistar o seu AP em Rio Preto com todas as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida eu estou falando do residencial Eco Viva Vista Bela são APs com dois quartos e sacada até duas vagas de garagem entregues com piso o maior AP do programa Minha Casa Minha Vida e o Rodrigo que é coordenador de vendas da EMAIS residências vai falar todas as condições que são imperdíveis mas antes Rodrigo vamos falar vamos mostrar o vídeo é isso vamos lá roda aí pra gente prepare-se para viver os melhores momentos da sua vida residencial Eco Viva Vista Bela APs com dois quartos e sacada o maior AP do programa Minha Casa Minha Vida entregues com piso são 16 itens de lazer e conveniência aproveite as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida até zero de entrada e até 55 mil reais de desconto do governo vim agora conhecer o AP decorado Avenida Vitorazo 2450 realização e mais residências E aí Rodrigão condições imperdíveis né? É imperdível meu caro os apartamentos possibilidade de zero de entrada vai lá no meu estande de vendas lá na Vitorazo 2450 meu time está lá esperando para poder atender as pessoas explicar como é que funciona possibilidade de entrada zero imagina só maior apartamento do segmento apartamentos a partir de 44 metros quadrados sacada possibilidade de duas vagas e o preço nem fala ainda porque é pré-lançamento se eu contar a concorrência vem me matar aqui e o chefe fica bravo mas é o seguinte gente de verdade hoje é o melhor apartamento do programa dentro de Rio Preto com certeza não tem pra ninguém olha eu assino embaixo né? conheço há muito tempo a E-Mais indico pra você vai lá converse com o Rodrigo com a equipe de venda deles porque olha você vai com certeza garantir uma unidade tá bom? visite o decorado na avenida Ernesto Vetoraço número 2450 E-Mais urbanismo muito obrigado E-Mais residências tá com tudo valeu bora, bora vamos lá vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior tem mensagem né? tem mensagem do público de casa Gilberto de Marabá Paulista boa tarde Sandro sou seu fã e não perca o seu maravilhoso programa abraço e sucesso valeu Gilberto quem mais? quem mais tá com a gente? tem muito mais tem mais gente eu quero a sua mensagem vamos fazer o seguinte eu vou dar um tempo aqui pra você mandar você que tá aí ah não mandei esqueci o feijão o feijão tava no fogo tava sentindo já o cheiro de queimado porque tem gente que começa a assistir a gente que vai se entretendo e esquece aí da comida né? pro pessoal de casa então faz o seguinte já manda a sua mensagem daqui a pouquinho eu vou conferir mais fotos mensagens comentários tá bom? em instantes uma mulher de ouro verde foi presa em uma operação que apura golpes no processo de portabilidade de empréstimo consignado a investigação teve início depois de uma pessoa perder 200 mil reais 11h59 eu volto já estamos de volta com o primeiro impacto interior agradecendo a sua permanência aqui no SBT interior agora meio dia três minutos polícia civil integra uma operação interestadual pra combater um grupo especializado em golpes de portabilidade de empréstimos consignados tem que prestar atenção nesse assunto o Lucas Piccolo tá de volta aqui no programa a primeira vez que ele tá participando agora vai entrar agora com a gente trazendo informações a respeito desse golpe aí como é que a polícia chegou nessas pessoas bom dia Lucas bom dia pra você Sandro uma ótima sexta-feira pra todos nós aqui no estado de São Paulo uma mulher de 37 anos moradora da cidade de Ouro Verde ela foi presa a polícia civil cumpriu o mandado de prisão contra essa mulher por ter participado dessa organização criminosa que tem como especialidade dessa organização é a fraude claro de portabilidade de empréstimos consignados essa operação leva um nome em inglês se chama operação Hard Times tem como objetivo então combater todas essas organizações além de cumprir esse mandado de prisão expedido contra essa mulher a polícia civil da cidade de Ouro Verde aqui no estado de São Paulo também aí apreendeu vários itens e objetos dentro da casa dessa acusada que vão ajudar aí em todo o processo de investigação aqui no nosso estado investigação essa Sandro que começou há cinco meses atrás lá no Distrito Federal quando um servidor público ele era ele é residente da cidade de Itaguatinga lá no Distrito Federal ele recebeu uma proposta muito boa de portabilidade de um empréstimo consignado que ele já tinha e ele aceitou então essa proposta o problema é que uma falsa financeira entrou em contato com esse homem dizendo que se ele transferisse o valor para essa falsa financeira ele quitaria esse empréstimo consignado infelizmente ele caiu nesse golpe o prejuízo para esse servidor público foi de 200 mil reais depois claro de todo esse prejuízo a investigação continuou mais a fundo foi mais apurada e após a conclusão da investigação foram identificados seis integrantes da organização criminosa que tiveram suas prisões preventivas decretadas pela terceira vara criminal da cidade de Itaguatinga além disso nove mandados de busca e apreensão foram expedidos assim como o sequestro de veículos automotores e até dois milhões de reais que foram aí movimentados por essas falsas financeiras em apenas dois meses então vai dar uma média aí do movimento desse valor de um milhão de reais por mês depois disso a polícia civil do Distrito Federal informou que os suspeitos responderão pelos crimes de estelionato fraude eletrônica organização criminosa e lavagem de dinheiro podendo aí ser condenados a até 26 anos de prisão e esses valores sequestrados serão revertidos para reparar aí o prejuízo causado para essas vítimas depois de toda essa investigação né então foi um desencadeamento dessa operação que chegou até que o estado de São Paulo e teve a identificação e o mandado de prisão cumprido na cidade de Ouro Verde aqui no nosso estado contra essa mulher de 37 anos Sandro tá ok Lucas olha rapaz é difícil a gente saber onde está o golpe né porque o que tem de golpista nesse país eles encontram uma brechinha ali uma fresta para entrar nesse tipo de golpe existe a portabilidade de um empréstimo consignado né de um financiamento de casa por exemplo tem banco tem financeira que oferece uma condição uma taxa de juros menor do que as outras e aí você pode né trocar daqui para lá mas aí entra o golpista que nessa convenceu o sujeito a né entrou a falsa financeira então a gente tem que ficar muito atento cuidado busque aí uma entidade um banco uma financeira que tenha responsabilidade que você conhece né que tenha seja registrada porque senão você pode cair nesse tipo de golpe e aí até você reaver esse dinheiro é um longo caminho parabéns a polícia todo o trabalho de investigação muito obrigado Lucas pelas suas informações e olha para dar um empurrãozinho no sonho da casa própria a terceira edição de um feirão com mais de duas mil oportunidades reuniu sete construtoras em um shopping aqui de São José do Rio Preto veja só a dona Deusimar tem um sonho que é comum entre muitas pessoas ter a própria casa é um sonho ter um cantinho para você né não pagar aluguel não pagar aluguel e para dar um empurrãozinho na conquista da casa própria sete construtoras com empreendimentos em Rio Preto estão reunidas até o dia 24 de março no shopping Cidade Norte oferecendo condições especiais é uma união mesmo das maiores construtoras aí da cidade trazendo o que eles têm de melhor para o público do shopping que está aí passeando e às vezes está com a família já conhece os produtos o que tem de melhor aí na cidade aqui na região que está crescendo cada vez mais então é uma oportunidade única para o público vir conhecer e sair com a casa própria são pelo menos 2.200 imóveis entre casas apartamentos e terrenos a Pacaembu que já entregou mais de 16 mil casas em Rio Preto está com ofertas exclusivas para o feirão são dois empreendimentos nas regiões norte e sul da cidade os contos chegam a 68 mil reais então assim é uma condição imperdível para o final de semana para as pessoas aproveitarem a oportunidade e virem comprar sua casa própria nós temos casas a partir de 189 mil reais o menor preço de São José do Rio Preto não tem igual são casas isoladas terrenos de 200 metros quadrados dá para até ampliar a casa fazer um lazer no fundo uma piscina para quem quiser fazer então assim é uma grande oportunidade a previsão é que sejam realizados pelo menos 1.700 atendimentos durante os 4 dias de evento a RVE é a empresa que conta com apartamentos nas regiões norte e leste do município está oferecendo até 15 mil reais em descontos durante o feirão a gente tem unidades aqui promocionais e é só para o feirão mesmo a partir de 220 mil está parando de 51 metros a gente vem lançar também a torre C que a gente fala que é a segunda fase nova smart que é um empreendimento que a gente tem ali na região dos damas ali perto do Mufato Dama para aquela região lá e a gente está com alguns bônus aqui bônus de até 15 mil reais preços promocionais de lançamento oportunidade única mesmo para vir e tirar o sonho do papel de conquistar a casa própria a MRV tem casas e apartamentos no feirão e assim como as demais construtoras disponibiliza descontos por programas do governo federal a expectativa do feirão é movimentar mais de 16 milhões de reais no valor geral de vendas além de garantir oportunidade de moradia a milhares de pessoas a gente trouxe alguns produtos na zona norte inclusive um lançamento que é o residencial Grandena são 420 casas na zona norte de Rio Preto além disso a gente tem produtos prontos também na zona norte e a gente tem torre e tem unidades em bloco também então a gente traz um mix super legal tanto na zona norte zona leste a gente também tem produtos com suíte sem suíte opções com varanda sem varanda casas também com suíte e na zona sul também a gente tem algumas opções então a gente quis trazer para o feirão um leque super legal de produtos para quem já quer comprar para quem quer investir ou para quem quer comprar na planta e ter uma opção maior de parcelamento e o feirão está sendo realizado no shopping Cidade Norte aqui em Rio Preto e vai até o dia 24 horário de funcionamento hoje e amanhã é das 10 da manhã até as 10 da noite no domingo das 11 da manhã às 9 da noite agora um recadinho especial para você caiu Magalu olha o Magazine Luiz aqui top oferta Magalu a gigante antes do calçadão tem um convite especial para você de Rio Preto e também da região que quer vir para cá é isso aí tudo bem tudo bem todos os telespectadores como vocês estão e assim quando a gente está aqui é porque é muita promoção está rolando em todas as lojas do Magazine Luiz ofertas exclusivas para loja física eu te convido você ir até uma loja aí da sua região ou você aqui de São José do Rio Preto nós temos 3 lojas especiais aqui viu Sandro a gente tem loja no Shopping Guatebi no calçadão e temos a gigante ali antes do calçadão no centro da cidade por que eu estou falando isso? porque tem ofertas top ofertas no Magazine Luiz dá uma olhada aqui maravilhosa iFry 2 litros e 400 olha que top o preço dela pequenininho não está errado não é esse mesmo? 199 quer ter uma refeição mais saudável prática fritadeira elétrica top demais então corre no Magalu e aproveita essa oportunidade 199 reais é show demais está rolando nesse final de semana já está passando esse preço hoje você pode corretar nossas lojas e aproveitar temos também super smartphone também chegou a hora de você trocar o celular A05S da Samsung 128 GB uma parcelinha Sandro que cabe no bolso né 89 e 90 e você ainda sai falando com ligação e internet também com plano controle 89 e 90 um super smartphone da Samsung temos também outro smartphone da Motorola G54 memória para você gravar seus netinhos gravar seu filho você que está estudando para não ficar aquela coisa de memória cheia olha que top 256 GB 129 e 90 uma parcelinha também que não vai te apertar e você vai parar de sofrer com esse celular que está travando que você não aguenta mais chegou a hora corre para nossas lojas e aproveita essa promoção e essa aqui é a queridinha deixei ela porque está demais chega de sofrer sai sai do tanque você não merece estar num tanque olha aqui que oferta especial uma lavadora Brastemp 13 kg modelo compacto que cabe no seu apartamento por apenas R$1.799 a vista ou R$90 a parcelinha e 24 vezes no cartão Luiz sabe o que é legal o cartão Luiz ele sai na hora você leva seu documento RGCPF até as nossas lojas do Magalu e você a gente faz a breve análise e você pode sair com o documento com o seu cartão de crédito na hora passa no supermercado passa na farmácia no posto de combustível e aproveita aqui também para comprar em até 24 vezes sem juros a gente estava falando sobre golpes agora a gente estava vendo nas reportagens então evite fraude evite golpe compra com quem você conhece vem até a nossa loja ou chama nossos vendedores através do QR Code e aproveita e compra com segurança no Magalu você compra tranquilo e claro você é feliz aproveite o seu final de semana com essas super ofertas top ofertas Magalu valeu Caio um abraço muito bem vamos lá com as mensagens tem mensagens aí do pessoal de casa vamos lá Alexandre o pessoal participou em peso agora sim Rio Preto boa tarde Sandro meu amigo eu assisto todos os dias o seu programa abraço para você e para todos da equipe valeu Alexandre Pereira de Araçatuba boa tarde Sandro seu programa está cada vez melhor parabéns para a sua equipe quem mais Rebeca de Araçatuba estou assistindo vocês todos os dias valeu Rebeca Elisângela de Araçatuba manda um beijo para Alice essa gatinha é minha neta que fofo que linda olha só o vestidinho dela quem mais está com a gente Cido de Anhumas bom dia Sandro Pires multa é pouco tem que pôr esses racistas para fazer trabalho comunitário para limpar a escola para aprender a se comportar como gente e ter respeito valeu Cido pela sua opinião do caso que a gente mostrou agora há pouco aliás daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito da menina de 12 anos que foi vítima de racismo foi agredida dentro de uma escola muito bem você continua participando com a gente tem mais não acabou agora daqui a pouquinho tem mais tá bom meio dia 15 minutos vamos fazer o seguinte rápido intervalo comercial daqui a pouquinho a gente vai voltar e vamos falar aí da chuva forte que caiu em Presidente Prudente trouxe estragos e transtornos carros que ficaram ali né no meio da enchente também teve uma escola que teve que suspender as aulas nesta sexta-feira né áreas próximas aí do Parque do Povo também foram alagadas daqui a pouquinho mais detalhes para vocês estamos de volta agora meio dia 19 minutos obrigado pela sua audiência muito obrigado de coração viu toda a família que nos assiste você que está aí no comércio em casa Presidente Prudente Araçatuba São José do Rio Preto vem junto com a gente porque a notícia continua no ar aqui no SBT Interior a gente mostrou no início do primeiro impacto interior de hoje o caso de um idoso que matou com um canivete uma outra pessoa que estava estacionada na frente da vaga da garagem dele na região central de São José do Rio Preto o homem foi preso e disse que a intenção não era matar e esse infelizmente não é o único caso que mostra a banalização da vida a intolerância do ser humano atos violentos que poderiam ter sido resolvidos com uma simples conversa mas que chegam ao extremo aqui no estúdio a gente vai tentar entender o que está acontecendo com o ser humano eu estou recebendo a psicóloga Luciana Crepaldi olá boa tarde tudo bem obrigado pela sua vinda aqui no programa é muito importante a gente está debatendo isso porque não é só um único caso a gente vê brigas de trânsito pessoas apontando a arma para as outras por conta de uma fechada casos violentos brigas por causa de time de futebol de política o que está acontecendo brigas de vizinhos não é verdade o que está acontecendo com o ser humano está pior ou sempre foi assim pois é parece que a pandemia trouxe à tona alguns transtornos mentais que não tratados acabam piorando muito a agressividade por exemplo pode vir de uma ansiedade até de uma depressão não tratada então as pessoas na pandemia adoeceram muito mentalmente a gente observou essa crescente até pela busca de psicoterapia de psicólogos de psiquiatras mas algumas pessoas não se tratam infelizmente e aí a gente acaba observando todo esse né esse avanço da agressividade o ser humano é um ser sociável surgiu para viver em sociedade mas está cada vez mais difícil o aumento da população a disputa por espaço a disputa por dinheiro não é verdade isso daí tem influenciado porque quando você fala pandemia não só aquelas pessoas que ficaram aduentadas o fato da gente ficar recluso de ser impossibilitado de ir e vir de ficar ali mais fechadinho isso daí acabou causando danos a nossa mente é isso? sim sem dúvida não dá para a gente generalizar algumas pessoas conseguiram transformar esse momento de pandemia em algo muito melhor para a vida se tornaram mais solidárias algumas isso aconteceu de fato mas algumas pessoas ficaram mais amargas mais rancorosas e com transtornos mentais que precisam ser olhados precisam ser tratados aí e a gente vê uma pessoa 67 anos sem nenhum antecedente por conta de uma briga acaba matando uma outra quer dizer uma família que hoje chora a perda de um ente querido de 40 e poucos anos a outra família que vê o seu ente querido indo para cadeia pelo menos até agora até esse momento mas as pessoas estão assim querendo resolver indo para o tudo ou nada perdendo a estribeira rapidamente sim esse caso precisa ser olhado mais de perto é claro que quando a gente fala sobre um assunto aqui para várias pessoas a gente tem essa tendência a generalizar e dizer que todas as pessoas estão assim mas é preciso olhar esse caso separado o que ocasionou isso como que foi ele tentou conversar antes isso vinha se repetindo mais vezes é preciso olhar e olhar também para o que estava se passando dentro dele então quais problemas quais dificuldades que ele estava enfrentando para ele chegar de repente extravasa ali naquele momento e extravasa ali descarrega em cima da outra pessoa outro caso que a gente mostrou também aqui no início do programa foi a gente tem inclusive imagens de uma menina de 12 anos de uma escola lá de novo horizonte que acabou sendo vítima de agressão foi pisoteada por alunos companheiros da escola foi xingada com termos racistas e infelizmente isso daí é muito sério porque imagina só o mundo adulto já está complicado se essa nova geração alguns casos é lógico que a gente não pode generalizar mas só de ter esse esse fato é preocupante também como é que deve ser o trato com as crianças com os valores com o encaminhamento delas para saber que racismo é errado além de ser um crime um ato totalmente absurdo sim é absurdo é preciso olhar e intervir imediatamente nessa escola com essa criança isso é assim urgente que algum psicólogo e professores possam ir até essa escola para intervir para explicar o que é isso que está acontecendo de onde vem esse racismo essa violência toda e encaminhar essa criança para a terapia para um psicólogo imediatamente assim então quanto mais a gente trabalha no início algo que aconteceu dessa forma melhores são os resultados a longo prazo muitas vezes a gente na correria do dia a dia os pais ah hoje não aconteceu não não é o problema vai ser resolvido você não resolve por completo e pode piorar lá na frente né sem dúvida tudo aquilo que não é tratado que a gente vai deixando para tratar depois vai piorando a tendência é piorar então o mais rápido possível buscar ajuda buscar intervenção e nessa escola toda né essa escola onde isso aconteceu todos esses alunos envolvidos precisam né de uma intervenção tá certo muito obrigado pela sua participação até uma próxima oportunidade bom final de semana a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior você que está aí acompanhando a gente aliás você quer sugerir algum tema para a gente estar debatendo aqui conversando chamando profissionais né pode sugerir aí através do nosso whatsapp né tá aí 981 2786 56 também através da minha rede social você pode sugerir ah eu estou à disposição arroba sandro pires da tv tá bom a chuva forte que caiu ontem imprudente causou transtornos para os moradores da cidade segundo a defesa civil choveu 50 milímetros nas últimas 24 horas suficiente para alagar ruas avenidas imóveis vários carros ficaram ilhados dá uma olhada aí nas imagens a prefeitura reforçou que parte das ocorrências está relacionada a bocas de lobo obstruídas por lixo jogado irregularmente nas ruas quanto aos locais onde há necessidade de intervenção o município tem buscado realizar as obras necessárias não foram registradas quedas de árvores né em decorrência da chuva hoje pela manhã equipes da prefeitura realizaram a limpeza da cidade estão realizando ainda olha só a força da enxurrada vindo ali assustando a pessoa meu Deus do céu onde que que é isso daí fiquei sabendo que até a escola né foi alagada imprudente o pessoal teve que cancelar as aulas né porque a chuva foi realmente olha os carros lá um em cima do outro meu Deus do céu hein que chuva forte até aqui na região noroeste né vento forte chuva também mas não com essa intensidade e olha hoje é o dia mundial da água e para celebrar essa data a polícia militar ambiental realiza uma grande operação em todo o estado de São Paulo para garantir a segurança dos recursos hídricos o Lucas Piccolo vai falar com a gente a respeito desses detalhes Lucas pois é Sandro hoje é o dia mundial da água o trabalho desses policiais ambientais começou então a partir das 6 horas da manhã desse dia 22 de março de 2024 se estende até amanhã com o objetivo de preservar a segurança de tudo que envolve esse elemento tão importante tão essencial para a nossa vida que é a água e que muitas vezes não é valorizado da maneira correta nós estamos aqui dentro da base da polícia ambiental da cidade de Aracatuba vamos conversar agora ao vivo sobre essa operação com o Tenente Ventrone Tenente muito boa tarde para você explica para a gente então esses trabalhos realizados já começaram quais serão esses trabalhos que serão realizados entre hoje e amanhã perfeito boa tarde boa tarde a todos da SBT todos os telespectadores a Polícia Militar do Estado de São Paulo a Polícia Militar realiza essa operação dia 22 e 23 para preservar os recursos hídricos são duas grandes frentes de atuação da Polícia Militar no Estado de São Paulo que é a frente de prevenção e a frente de fiscalização com a frente de fiscalização nós temos as fiscalizações em áreas de preservação permanente em grande parte áreas embargadas ou áreas em que nós localizamos uma degradação ambiental que tenha sido ocorrida então o policial ele vai verificar nas imagens de satélite se ocorreu a degradação ambiental no local posteriormente a equipe vai em loco verificar se de fato ocorreu aquela degradação naquele ambiente certo e caso seja confirmada então essa degradação qual é o procedimento tomado pelos policiais? perfeito verificada a degradação no local o indivíduo será autuado posteriormente vai participar do atendimento ambiental e ele vai muito possivelmente firmar o termo de compromisso de recuperação ambiental que ele se compromete a realizar recompensação por aquela área que ele degradou além desse trabalho super importante tem também um trabalho de conscientização que você estava citando ali para mim também com as crianças para realmente garantir o futuro desse elemento tão importante para a gente queria que você explicasse também como é que vai ser feito esse trabalho de conscientização pela polícia ambiental perfeito com as crianças ensino fundamental e ensino médio nós realizamos as atividades de educação ambiental os temas principais são a fiscalização que está sendo realizada e por um outro lado o uso racional da água nós sabemos da nossa premissa constitucional de proporcionar um meio ambiente de qualidade para as gerações atuais e futuras gerações então essa nossa preocupação é justamente desse foco preventivo que inclusive é ressaltado por meio das entrevistas que nós realizamos então eu já agradeço a rede da SBT por toda essa oportunidade de estar dispondo dessas informações obrigado pelas informações tenente fica então o recado um trabalho de fiscalização e de combate claro de segurança para esse elemento que é a água e também de conscientização para as gerações que estão por vir Sandro e depende de todos nós essa preservação além de toda a campanha sendo feita a gente tem a nossa responsabilidade para preservar esse bem muito obrigado Lucas um recadinho para você aqui no estúdio a Páscoa está quase chegando hein tivemos um mês inteiro de promoções em ovos de chocolate e muito mais as promoções continuam mas do dia 22 ao dia 24 além dos ovos de Páscoa ainda tem mega ofertas especiais incríveis que os supermercados Rondon preparou para você vários setores com preços arrasadores vem aproveitar atenção você sabe que dia é hoje dia das mega ofertas Rondon são dois dias inteiros com ofertas invatíveis para você encher o carrinho arroz rabagem 22,98 farinha de trigo barra cash no clube tudo de bom 1,99 detergente minuano no clube tudo de bom 1,68 salsicha perdigão 9,48 linguiça perdigão na brasa 17,98 margarina quali no clube tudo de bom 9,99 o estoque é limitado então corra agora para o Rondon e aproveite viu só gostou das ofertas então corre e aproveite essas ofertas incríveis da mega ofertas Rondon vamos lá vamos dando sequência tem mais mensagens você quer que eu faça as mensagens aqui ou lá Renatão você que escolhe você que escolhe não não eu que mando não não vamos lá então vamos aqui Giudete de Birigui Sandro é uma vergonha a direção da escola não ter resolvido o problema desde a primeira reclamação da mãe caso lá de Novo Horizonte deixar chegar nesse ponto tem que avaliar a conduta de todos da escola é revoltante parabenizo seu programa obrigado Giudete pela sua opinião caso da menina de 12 anos que foi vítima de racismo foi agredida dentro de uma escola Teovina de Rio Preto Sandro Pires manda um abraço para minha neta Sofia ela ama ver seu programa ô Sofia coraçãozinho para você do tio Sandro que linda olha só meu Deus do céu maravilhosa parabéns viu Teovina Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Oswaldo de Araçatuba estou errando a cidade errando o nome bom dia Sandro que intolerância vivemos hoje em caso da morte por uma vaga e o ataque covarde a adolescente por racismo pois educação e respeito se aprende em casa verdade sou dessa opinião também muito obrigado Oswaldo Vanessa de Rio Preto bom dia Sandro acompanha seu programa todos os dias manda um abraço para minha mãe Lola no solo sagrado e para minha irmã Inara no Nova Esperança valeu família Rio Pretense assistindo aqui o primeiro impacto interior tem mais roda Silmara de Uchoa boa tarde Sandro parabéns pelo seu programa tá demais obrigado Silmara pela sua opinião alô Uchoa um abraço meio dia 34 minutos estou aqui desse lado gostou mais ei o Luizinho ele gostou desse lado e desse daqui é bom olha lá é só da corda você já viu o que acontece com os meninos não precisa nem convite em instantes Votuporanga registra terceira morte por dengue este ano na cidade autoridades aumentam alerta daqui a pouquinho eu volto com esse assunto estamos de volta meio dia 37 minutos Votuporanga confirmou hoje a terceira morte por dengue na cidade de acordo com a secretaria de saúde a vítima é um idoso de 70 anos até o momento já são 1.217 casos da doença confirmados no município que já decretou epidemia dos casos confirmados oito são da dengue tipo 3 que há mais de 10 anos não circulava no país a orientação é para que as pessoas redobrem os cuidados com relação à limpeza dos quintais para eliminar os criadouros do mosquito atenção Votuporanga muito cuidado aliás esse pedido de cuidado se estende a toda a nossa região porque o que a gente vê de casos suspeitos por aí outro dia eu estava com tosse fui em um posto de atendimento de saúde lá em Olímpia meu Deus do céu o que tinha de gente estou com febre estou desse jeito estou com dor no corpo sabe então tem que tomar muito cuidado realmente as pessoas tem que ficar atentas principalmente a prevenção que é a eliminação desse tipo de criadouro e olha nós vamos voltar a falar do caso da suspeita de racismo em Novo Horizonte praticado dentro de uma escola uma menina de 12 anos que foi pisoteada tem a imagem aí desse caso para a gente voltar a falar com a Joyce olha só a menina de 12 anos a gente mostrou a gente conversou com a mãe dela com a advogada a criança foi pisoteada jogaram fezes nela foi xingada por frases por termos racistas algo que a gente não pode aceitar e principalmente dentro de uma escola e a gente você sabe faz o bom jornalismo aqui no SBT interior a gente ouve os dois lados da oportunidade abre espaço para quem quiser falar a respeito e a Joyce Cremonese está na prefeitura que é responsável pela escola municipal onde a menina estuda até porque a mãe disse que há dois anos a menina já vinha sofrendo com pegação no pé digamos assim dos coleguinhas falando o cabelo dela falando disso falando aquilo falando que ela é feia e agora teve esse ato aí absurdo né Joyce é com você é isso mesmo Sandro lembrando e reforçando que tudo que a gente trouxe aqui foram as versões da mãe e da própria adolescente né versões aí que é claro agora a justiça vai investigar e tem todo um processo e exatamente por isso que nós estamos agora aqui na prefeitura de novo horizonte vamos falar com o prefeito da cidade exatamente para dar o outro lado aí a outra versão dessa história né a gente vai falar com o prefeito Fabiano Belentani prefeito então com relação a essa situação o que nós temos é uma mãe né que aí expôs toda essa situação que a filha teria sofrido essa questão do racismo né teria sido de certa forma agredida né ali na porta da escola já que teriam colocado ela no chão pisado no rosto o que que o senhor e a própria escola né tem diversão e de apuração com relação a essa situação bom dia bom dia primeiro que a gente deve frisar muito bem isso que a escola e a administração ela repudia qualquer ato racista ou que possa manchar ou atrapalhar um ato preconceituoso que possa vir atrapalhar essa o andamento dessas dessas crianças e o andamento da escola então eu fiquei sabendo desse desse fato logo no momento que aconteceu inclusive pelas redes sociais eu recebi no meu WhatsApp uma postagem né da mãe da menina e aí eu já automaticamente eu já entrei em contato com a escola pedi para que a escola fizesse todo um levantamento para que a gente pudesse saber realmente aquilo que tinha acontecido onde havia acontecido quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse nesse ato enfim para que a gente pudesse fazer um levantamento geral e total da situação logo em seguida a direção da escola já entrou em contato comigo já passando um relatório daquilo que eles haviam apurado onde havia acontecido o fato quem eram as pessoas que participaram disso e aí eu questionei se tinha acontecido alguma coisa dentro da escola né que seria o pré acontecido vamos dizer assim e aí a escola me apresentou tudo que não tinha nada não tinha nenhum nenhum uma uma briga né prévia antes nenhuma discussão anterior mas que tinha vários relatos né porque tudo aquilo que acontece joice dentro da escola é feito um termo e esse termo é assinado pelos alunos pelos pais pelos professores e aí eu pedi para que fizesse todo esse levantamento então nós já fizemos um levantamento nós ouvimos as crianças a escola já fez essa essa oitiva inclusive agora tudo foi encaminhado para a autoridade policial e depois isso vai ser juntado ao inquérito que foi aberto até porque algumas crianças estão com medida protetiva e a escola já tomou as providências já fez aquilo que que precisaria ser feito porém qual é a nossa preocupação enquanto poder público enquanto secretaria de educação é fazer com que seja cumprido os direitos da criança e do adolescente é não expor essas crianças mais do que já foram expostas né então a gente busca realmente uma segurança dessas crianças até porque nas redes sociais isso tomou uma proporção gigantesca inclusive algumas pessoas relatando que quer encontrar essas crianças que quer ir na escola até a fogo na escola enfim isso nos causa uma preocupação muito grande porque enquanto tiverem dentro da escola a gente tem condição de preservar e prefeito só interrompendo o senhor com relação a mãe ela questiona assim que isso já vem há dois anos a escola tem algum relato com relação a isso já chegou já que o senhor disse que fez esse levantamento tem isso mesmo que essa adolescente ela já vinha recebendo esse tipo de de chacota vamos dizer assim dos coleguinhas olha tem tudo que aconteceu dentro da escola tem relatório tudo tem relatório toda vez é comunicado aos pais para que venham para a escola e assinem esse documento então tem tudo isso na escola a escola já fez várias atividades inclusive no começo desse ano uma outra atividade para falar de racismo porém tudo é feito dentro do ambiente escolar e a gente tem que preservar isso esse caso em especial está correndo realmente em sigilo já foi levado toda essa documentação para a delegacia então isso agora vai para a promotoria vai para o juiz e aí sim nós vamos aguardar a sentença então na prática prefeito tem alguma atitude que vocês vão tomar agora nos próximos dias já por conta disso ou vocês vão aguardar as investigações aquilo que a justiça nos encaminhou a gente já fez já tomou atitude lógico que no ambiente escolar a gente já já vinha tomando algumas outras atitudes até por conta de alguns excessos que as crianças acabam acontecendo dentro da escola mas diante desse fato a gente redobra a atenção mas a atitude que nós tomaremos é a partir do momento que a justiça nos encaminhar e nos determinar tá certo prefeito obrigada pelos esclarecimentos viu Sandro então aí a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa situação toda o que a gente quer é que seja corrigido se tiver acontecendo algo de errado e a gente viu e a gente tá vendo a imagem da menina toda suja jogaram fezes nela coleguinhas ela foi chamada quer dizer a vítima aí é essa a criança que tá aí que foi vítima desse ato de racismo de preconceito como quiserem classificar né e isso daí tem que ser apurado de perto porque se foi numa escola municipal prefeito a sua equipe tem que avaliar chamar todo mundo eu acho que não pode terminar aqui né até porque isso daí é um problema que ocorre no Brasil e a gente tem que corrigir isso para gerações respeitarem aí os direitos das pessoas né com igualdade né com valorização que a gente a gente não pode mais aceitar o racismo principalmente vindo aí dessa geração que a gente acredita que vai mudar o país de tudo que aconteceu de errado por aí a gente vai continuar acompanhando Joyce qualquer nova informação a respeito desse caso a gente traz para o público de casa e tomara que o município tome realmente essas atitudes olha hoje é o dia mundial da água esse recurso tão importante necessário para a nossa vida também é fonte de riqueza para a nossa região vamos ver a reportagem cristalina quentinha e com propriedades medicinais é por causa da água que sai das profundezas do aquífero Guarani que os dois parques aquáticos da instância turística de Olímpia se tornaram os mais visitados do país a água é em primeira análise a grande responsável por tudo que acontece em Olímpia porque é a partir da água quente de um poço fechado da Petrobras que a prefeitura obteve a licença para abrir e que foi formado o Termas dos Aranjais que é esse grande parque que nós temos aqui há 40 e poucos anos neste parque são mais de 1 milhão e 200 mil turistas por ano e os investimentos não param já passou bem dos 500 milhões de investimentos somente nos últimos 20 anos e há uma perspectiva de outro tanto desse porém num prazo bem menor esta família veio do estado de Minas Gerais para conhecer a instância turística chegamos ontem mas até então a impressão passando ótima por que vieram para cá escolheram Olímpia na verdade foi uma indicação do meu cunhado nós não conhecíamos era um desejo dos nossos filhos também nós já tivemos em outro lá em Goiás aí eles queriam conhecer aqui também os colegas de escola já vieram para cá a água que garante diversão também movimenta a economia a procura pelos parques aquáticos de Olímpia impulsionou o crescimento da rede hoteleira da cidade que se tornou a segunda maior do estado e recebe quase 5 milhões de turistas por ano temos uma grande responsabilidade nós utilizamos a água sendo o bem maior que é o que impulsiona a nossa economia mas temos a responsabilidade social ambiental os parques também os empreendimentos tem essa visão a importância da preservação e faz tudo com a maior sustentabilidade possível para preservar o meio ambiente e essa nossa riqueza maior os parques aquáticos mexem com a economia da cidade como um todo mas também da região só que em Olímpia mais de 2 milhões de turistas visitam os parques o que equivale a pelo menos 36 vezes a população da cidade mas também na região Arassatuba e Andradina tem colhido os frutos vindos da água em Arassatuba são mais de 60 mil turistas por ano que vem em busca das águas quentes e consideradas medicinais por causa do pH elevado e da grande concentração de sais minerais por isso os banhos são recomendados no combate ao reumatismo e de dores nas articulações outra cidade que tem investido no turismo é Andradina o parque recém-inaugurado recebeu mais de 700 mil turistas somente no ano passado mas não são apenas os banhos nas águas termais que geram riqueza para a região a água que vem das profundezas também serve para beber pelo menos três indústrias de água mineral estão instaladas em Arassatuba gerando empregos diretos e indiretos são empreendimentos que só são possíveis por causa do aquífero Guarani o segundo maior do mundo com uma extensão que abrange grande parte do Brasil além de Uruguai Argentina e Paraguai um tesouro da natureza que precisa ser preservado a região do noroeste paulista utiliza a água predominantemente para uso agrícola por exemplo na região de Presidente Prudente mais de 40% da demanda é para uso rural e na região de Rio Preto essa demanda é mais de 56% para o agronegócio então a gente percebe que o uso preponderante aí da região enquanto atividade econômica é o agro a gente tem que sempre fomentar propiciar o uso racional da água para que a gente tenha sempre o recurso disponível para todos os usuários água é vida 70% do nosso corpo é composto por água então a gente tem que preservar para o turismo nos rios para os peixes para o alimento mas principalmente para a nossa existência por isso a valorização meio dia 52 minutos rápido intervalo comercial daqui a pouquinho estou de volta não saia daí estamos de volta com o primeiro impacto interior meio dia 55 minutos neste sábado vai ser realizada em Rio Preto a terceira etapa da campanha sabado vacinou seis unidades básicas de saúde ficarão abertas para vacinação de rotina e também de covid o horário de funcionamento é das oito da manhã até a uma hora da tarde o objetivo da campanha é facilitar a vida da população que muitas vezes não consegue ir até o postinho durante a semana anote aí então as unidades que vão funcionar Estoril João Paulo II Jaguaré Parque Industrial São Deucleciano Santo Antônio Solo Sagrado e Vitoraso para se vacinar é necessário apresentar um documento de identificação e para as doses de rotina a carteira de vacinação lembrando que a vacina contra a gripe ainda não está disponível e olha o Serviço Social da Construção está realizando uma campanha para arrecadar chocolate para a Páscoa de alunos de um projeto social de Rio Preto uma ação muito bacana solidária mesmo a Larissa Cruz ao vivo vai explicar para a gente como as pessoas fazem para ajudar né Larissa boa tarde Oi Sandro boa tarde para você boa tarde para todo mundo que nos acompanha olha é uma campanha bem bacana que vai fazer a Páscoa de muitas crianças mais feliz e a gente sabe nós que somos adultos a gente gosta de um docinho de um chocolate você imagina a molecada mas para explicar certinho como vai funcionar essa campanha e também Sandro quem pode doar e como doar eu vou falar com a Gabriela ela é supervisora regional da Secomce e vai explicar para a gente por que dessa campanha e como ajudar Gabriela boa tarde para você para doar basta vir até aqui isso mesmo nós começamos essa campanha na verdade com uma extensão já da missão do Secomce que é o cuidado aí com os nossos colaboradores com a qualidade de vida aí dos nossos clientes e a gente pensou que nada mais legal seria nessa Páscoa estar apoiando o projeto o projeto que nós estamos apoiando é o Geração Futuro eles contam aí com cerca de 80 crianças e a faixa etária é de 7 a 17 anos essas crianças estão em situação de vulnerabilidade social e a gente sabe que para esses casos fica mais complicado às vezes elas terem acesso a esses chocolates nessa data tão importante então por isso que a gente decidiu estar fazendo essa campanha apoiando esse projeto quem quiser doar e participar a gente viu que já tem alguns aqui já embaladinhos prontos para serem entregues mas quem quiser fazer parte dessa campanha como que doa? essa campanha a gente está se estendendo a arrecadação até o dia 28 agora de março na próxima quinta-feira então os interessados podem estar vindo aqui na unidade que fica na rua Jacy 3417 Vila Redentura nós estaremos aqui recebendo essas caixas de chocolate embrulhando para ficar bonitas desse jeito temos já parceiros que a gente conseguiu essas caixas aí que são construtoras nossas alguns escritórios de contabilidade algumas outras empresas também até questão de parte de academia também apoiaram esse projeto então todo mundo está aí convidado a participar e que nem o nosso slogan aqui é transformar esses chocolates em felicidade nesse dia tão especial e esses chocolates serão entregues no sábado no sábado da Páscoa mesmo que antecede aí o domingo a gente vai fazer um evento bem bacana lá né com eles algumas outras coisas atividades para que realmente seja um dia marcante né e a gente possa trazer uma alegria aí para essas crianças que muitas vezes não tem motivos para sorrir ou para sonhar tá certo muito obrigada viu Gabriela e parabéns pela iniciativa então Sandro fica aqui o nosso convite para quem quiser aí fazer a sua doação vir até aqui com a caixa de bombom aquela que você gostaria de receber né Sandro traz aqui faz a sua doação e participa com certeza e parabéns aí o pessoal por essa campanha e todas as pessoas que estão se mobilizando a gente sabe que a região aqui é solidária é mesmo tem vários grupos se organizando já realizando campanhas né para fazer aí a alegria da criançada nessa Páscoa porque a gente graças a Deus né a gente tem a possibilidade de lá comprar um chocolate que quiser mas tem muitas famílias que infelizmente não tem essa condição por isso essa ajuda é sempre muito bem-vinda valeu obrigado Larissa Mira Filizola tá chegando com o destaque do programa Programa da Mira hoje seis e meia da noite isso fala logo porque a Carla né tá brava tá nervosa aqui no nosso ponto falou que não é pra estourar o tempo então eu tô aqui pra chamar você aí de casa que agora o SBT e você você já sabe virou Programa da Mira e hoje a gente vai ter gastronomia onde eu vou pra cozinha né Sandra a gente vai fazer um crumble de maçã ou seja uma tortinha bem gostosa é com maçã verde maçã vermelha que vai no forno é como se fosse uma quiche assim vai entendi uma tortinha muito gostosinha muito gostosinha individual que você pode servir aí pra convidados e tudo mais tem o destino cultural com muita coisa bacana pra você fazer no final de semana e os esperados erros né Sandra a gente compilou muito erro essa semana não sei não sei não coloca não sei tem que assistir seis e meia pra saber tá certo eu sei espero vocês eu vou ver se entrou você viu eu sei que você vai ligar valeu tchau Mira até já não perca então hoje Programa da Mira seis e meia da noite olha só Esmeralda de Aracatuba desculpa é que acontece mesmo essa tosse me larga meu Deus do céu esse é meu filho João Gabriel manda um abraço pra nós ô João Gabriel ei vida boa de criança né tranquilão ali Reginaldo de Penapos boa tarde meu amigo Sandro estamos te assistindo valeu Reginaldo Luísa Luzia Luzia de José Bonifácio Oi Sandro parabéns pelo seu programa tem pessoas que não tem respeito com as outras pessoas é verdade infelizmente né vamos respeitar a gente vamos lá Décio de Mariápolis boa tarde estou revoltado com essa escola no caso de Novo Horizonte cadê as câmeras da escola pagaram não sei se tem câmeras mas teria que ter né aliás é uma necessidade em todas as escolas mesmo as públicas né Célio de Rio Preto boa tarde Sandro Pires a educação vem de berço se os filhos são racistas é porque os pais são ou estão negligentes não é verdade tem que ter um acompanhamento valeu Célio Claudemir de Jales Sandro Pires eu e a Bela assistindo todos os dias o seu programa parabéns pelo trabalho olha até a cachorralha cadê o cachorreis aí olha lá ô Bela olha o recadinho maravilha ó gente o primeiro impacto interior de hoje termina por aqui a gente volta na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã para te deixar bem informado um ótimo final de semana para toda a família do interior muita paz e muita saúde tchau e até segunda valeu o que interessa o que interessa é o que interessa o que interessa oque